Oi, olha minhas cestinhas de Páscoa. Sugestões para a Páscoa, né? Tem gente que gosta de fazer cestinha. Essa é feita em tecido e caixa de leite, né? Essa aqui com fuchico, olha que graça. E essa aqui com pote e pérolas e meias pérolas, o que você tiver em mãos. Uma sugestão para quem gosta e dá para ganhar um trocadinho, gente. Vamos lá, vamos fazer? Música 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 Música